Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua coach de desenvolvimento pessoal e a sua professora de inglês. Bem-vindos ao meu inglês percorrendo o mundo. E a minha super dica de hoje para você é sobre o verbo nascer. Bem, o verbo nascer em inglês é uma expressão com o verbo to be. Se você me perguntar qual é o verbo nascer, eu vou te dizer to be born. Tudo isso é o verbo to be born. Para conjugá-lo, você tem que saber conjugar o verbo to be. Que para o presente, por exemplo, você vai usar am, is e are. Então, se eu quero falar assim, eu nasci, estou falando do passado, eu vou ter que saber conjugar o verbo ano passado. E o passado do to be só tem dois, was e were. Was, were. Was, você fala para eu, I was. Para ele, he was. Para ela, she was. Para nós, vai ser were. We were. Para you, que é você ou vocês, vai ser you were. Para eles ou elas, they were. Então, eu quero falar que eles nasceram na Europa. Eles é they. Nasceram. They were born. Lembra que você vai usar o to be, mas a palavra born. E como eu estou falando do passado, vai ser o to be no passado. Eles nasceram na Europa. They were born in Europe. Eu nasci no Brasil. I was. Para I, que é ou vai ser was. I was born in Brazil. Ela nasceu no Equador. She was born in Ecuador. E para perguntar, que você vai ter que usar a palavra where, que é onde, e o verbo to be, que é you, para you, vai ser were born. E aí que muita gente se confunde, porque você vai ter que usar o where e o were. Eles se escrevem quase iguais. E a pronúncia de onde é uma pronúncia aberta. Where. Where. E a do were é mais fechada. Então, para perguntar onde você nasceu, where were you born? Where were you born? Para perguntar quando você nasceu. When é quando. Então, vamos lá. When were you born? When were you born? When were you born? Quando ela nasceu? When was she born? When was she born? Quando ele nasceu. When was he born? When was he born? E por aí vai. Como tudo na vida, isso aqui requer muita prática. Então, anota, pesquisa e, é como eu sempre falo, a gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais.